Olá, estudantes! Eu sou Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero encontrá-los muito bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 6. Let's go! Vamos lá? Sou parda, cabelos crespos e castanhos, tamanho médio. Meus olhos também são castanhos e tenho estatura média. Estou usando blusa de cor chocolate com guarda-pó branco, brincos dourados com pedra preta, um colar dourado também, meus óculos têm haste vermelha e um guarda-pó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de nossa cidade. Vamos continuar hoje falando sobre diversidade, mas trago para vocês hoje para acalantarmos o nosso coração, porque estamos chegando no mês de junho e ao chegar o mês de junho a gente sente uma grande saudade, saudade do nosso São João. Então vamos falar sobre a cultura nordestina, tão rica e tão cara para o nosso povo. Ok? Let's go! Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Vou compartilhar com vocês os slides. What are we going to learn today? Qual vai ser o foco? O que é que nós vamos aprender na aula de hoje? Vamos construir e ampliar o nosso repertório cultural através do contato com manifestações artísticas e culturais, como o cinema, a música, as gravuras, a literatura popular, as festividades e muito mais, para valorizar a diversidade. É claro que antes, lembra daquela dica? Vamos nos organizar. Encontre em sua casa um local bem tranquilo para que você possa se concentrar na nossa aula. Separe todos os materiais necessários para fazer anotações. Faça todas as atividades propostas, aquelas que são interativas durante a aula e as tarefas de casa. É importante que você assista esta aula mais de uma vez, anote as dúvidas, porque é muito natural ter dúvidas durante o processo de aprendizagem e na primeira oportunidade que você tiver, fale com a sua professora ou seu professor da escola e tente sanar essas dúvidas. É importante que você tenha uma rotina de estudos. Então, no horário que você puder, que você se organizar dentro da sua casa, assista esta aula e realize as atividades de todas as disciplinas, todos os dias. E sempre, não somente agora, vamos exercitar a solidariedade. É claro que deve ter algum coleguinha seu, alguma coleguinha, que está com alguma dificuldade de acompanhar as nossas aulas virtuais. Então, ajude-os. Seja gentil, encoraje, anime, todos aqueles que têm direito e precisam aprender. Posso contar com vocês? Ok. Vamos seguir adiante. E aquela organização do nosso caderninho tão fundamental? Coloque lá no cabeçalho em inglês. School, nome da escola, student, nome do aluno, grade, a série que você estuda, date, a data da nossa aula de hoje, tem o tema de nossa aula, lembram? Cultura nordestina. Segue mais algumas dicas para vocês de organização do caderno. Sempre que você for realizar uma tarefa de classe, essas tarefas que nós propomos durante a aula, coloque o título Class Episciais, atividade de classe. Quando você for fazer tarefas de casa, Homework. E aquelas dúvidas que surgem durante a aula, Doubts. Doubts, dúvidas. Ok? É claro que falar de cultura nordestina é lembrar do nosso São João. E quando a gente lembra do São João, a gente lembra de um estilo musical predominante, que é o forró. Então vamos dar uma animada nesta aula de hoje, ouvindo um pouquinho de uma música muito conhecida no Brasil e internacionalmente. Asa Branca, neste caso aqui a versão foi produzida por nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga. Vamos dançar aqui um forrazinho juntos, tá certo, gente? Vamos dançar aqui um forró. Amém. Eita, que nossa aula de hoje está animada, hein, gente? I like forró so much. Ah, amo porró. Estou sentindo muita falta do nosso São João. Mas não se preocupem, tá? O nosso São João, em breve, vai voltar a todo vapor. Assim que a pandemia acabar. E para começar as reflexões da aula de hoje, é importante que a gente reflita sobre esses dois questionamentos. Coloca aí no seu caderninho. Do you like June Festival? Você gosta dos festivais juninos, né? Ou do São João, como nós chamamos aqui no Brasil? Where does the word forró come from? De onde será que surgiu essa palavra forró? Então vamos aprender durante a aula de hoje, a partir desses dois questionamentos. Coloca aí no seu caderninho as suas opiniões, ok? Durante o mês de junho, é muito notório para nós nordestinhos, que não somente aqui no Nordeste, mas em todo o Brasil, são realizadas as festas juninas. Em comemoração aos santos católicos populares. Tem o Santo Antônio, o Santo Casamenteiro, São João e São Pedro. É uma celebração, não sei se vocês sabem, né? Que apesar de acontecer aqui no Brasil, e ser muito forte no Nordeste, é uma celebração de origem europeia. Chegou aqui no Brasil pelos portugueses na época da colonização. E depois disso, foi difundida por todo o território nacional, principalmente pelos padres jesuítas, que viveram aqui no Brasil, no período da colonização, durante muito tempo. O forró é o gênero musical mais tocado e dançado nesta época. É considerado forró toda música tocada a fôlei. Você sabe o que é o fôlei? É a sanfona. O forró, em sua origem, não era gênero musical. Era uma casa onde as pessoas iam para dançar as músicas nordestinas. E aí, com o passar do tempo, ele passou a se tornar um gênero musical. E a origem dessa palavra? Você já ouviu falar? Será que é forró bodó ou forró? Nós temos duas versões que são, assim, as mais difundidas, as mais comentadas pelos pesquisadores. Uma primeira explicação para o surgimento da palavra forró é que ela é derivada do termo africano forró bodó. Forró bodó, de acordo com o nosso dicionário, pode significar arrastapé, farra, desordem e outros sinônimos. Mas existe também outra versão que diz que essa palavra forró deriva do anglicismo forró. E aí é importante a gente lembrar o que é anglicismo, que nós já estudamos nas aulas anteriores. Anglicismo são aquelas palavras do inglês que vão sendo importadas para a nossa língua. Estão lembrados que a gente já conversou sobre isto? Muitas palavras do inglês. Nós falamos no nosso dia a dia, às vezes nem percebemos que estamos falando palavras em inglês. É claro que não só são as palavras do inglês. Tem palavras do francês, do italiano, mas o foco da aula de hoje é o inglês, não é? Por exemplo, existe aquele anglicismo, que são as palavras do inglês que nós utilizamos, exatamente como elas são usadas pelos países que falam inglês. Por exemplo, jeans. Quantas vezes você repete que vai vestir e vai usar uma calça jeans? A palavra jeans é um anglicismo. Mas existem também aqueles anglicismos que foram adaptados. Tênis é uma palavra da língua inglesa que nós fizemos uma adaptação e hoje temos a nossa própria maneira de falar, a nossa própria maneira de escrever. Então, o for all é um anglicismo e foi introduzido aqui no Brasil a partir do século XX. Uns engenheiros britânicos foram para Pernambuco, construíram uma ferrovia chamada Great Western, e lá eles começaram a promover bailes, festas e colocavam na porta uma placa, for all. Querendo dizer o quê? Que ali era permitida a entrada de todos e todas as pessoas que quisessem se divertir, que escutavam e dançavam muito forró nesse lugar. Então, está aí duas versões para explicar a origem do termo forró. Cabe a você agora, através de pesquisas, ler um pouco mais sobre o assunto e decidir qual seria então a explicação mais lógica, mais aceita. Se ligue nessa dica, porque você terá logo mais um desafio para realizar que está relacionado a isso que eu disse. Ok? Vamos seguir juntos, tá? Aprendendo um pouco mais sobre a cultura nordestina. Gente, vocês já ouviram falar que existe festa junina fora do Brasil? Olha o que eu trouxe para vocês hoje. June Festival Around the World. Festa junina ao redor do mundo. Imagine, muita gente acha que é só no Brasil que se comemora a festa junina. Mas é claro que essa tradição das festas juninas ao redor do mundo, elas acontecem de formas diferentes. Justamente porque há uma adaptação de acordo com a cultura local. Gente, o forró, as festas juninas, contagiou povos de todo o mundo. Vamos conhecer alguns exemplos? Vejam aí a primeira imagem que eu trago para vocês. La Fée Nationale du Québec. Canadá. Então é a festa nacional do Québec que acontece no Canadá. No dia 24 de junho, lá é feriado nacional. A comemoração recebeu esse nome, La Fée Nationale du Québec, que é festa nacional do Québec, em 1077. E é uma festa muito popular, inclusive chamada de Festa de São João Batista. Mas ela acontece da mesma maneira como nós fazemos aqui no Nordeste, no Brasil? Não. Durante o feriado, há mais de 800 festas e festivais ao ar livre por toda a província, com desfiles, queimas de fogos, de artifício e diferentes manifestações artísticas e culturais. A maior festa acontece sempre na cidade do Québec. Mas uma festa junina que acontece ao redor do mundo é na Inglaterra. É chamada de Solstice Festival. Acontece na cidade de Stonehenge, no condado de Whittshire. E como é que eles comemoram essa festa junina lá na Inglaterra? É importante a gente conhecer esse ponto turístico que aparece na imagem. É um dos principais pontos turísticos visitados na Inglaterra. Na verdade, ele é um monumento, considerado um patrimônio mundial da Unesco. Lá, durante quatro dias, de 18 a 21 de junho, enormes fogueiras são acesas, tem muita música ao vivo e as pessoas acampam em barracas. E lá elas levam as mais variadas comidas e se reúnem com centenas de pessoas muito jovens para o solstício de verão. E gostam muito de ficar lá contemplando o sol. Vejam como é diferente daqui do Brasil. E, finalmente, vamos falar um pouco mais sobre o nosso país. June Festival in Brazil. Então, as festas juninas no Brasil. Não podemos falar de festas juninas no Brasil. E nos esquecer do King of Bayon, do Rei do Bayon. Quem é ele? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga was a boy, a master, a teacher. If he had studied, he would have been a doctor. Since he never went to school, he could just become a musician. Quem escreveu esse trecho, que se aproxima de um cordel, foi um amigo Reginaldo Silva, um grande amigo do cantor. E aqui diz que Luiz Gonzaga foi um menino, um mestre, um professor. Se tivesse estudado, teria sido doutor. Como não foi a escola, só pôde ser tocador. Gente, que tocador. Quem é que consegue se segurar diante de uma música cantada, composta e tocada por Luiz Gonzaga? vamos prosseguir aprendendo mais um pouco sobre este festival tão fantástico, tão maravilhoso da nossa cultura nordestina. Vamos ampliar agora, nessa oportunidade, o nosso vocabulário. World Juniors Festival. O World Juniors Festival. Palavras que estão relacionadas ao nosso São João. As nossas festas juninas. A primeira delas, Bunting, as bandeirolas que fazem parte da decoração desse momento. Fireworks, que são os fogos de artifício. a Sky Lantern, o balão, que inclusive é proibido soltar balão porque é perigoso. A Straw Hat, que são chapéus de palha, que existem os mais variados modelos com as mais diversificadas decorações. Square Dance, as quadrilhas, que a cada ano elas vão sofrendo adaptações e tem diferenças de acordo com as regiões onde elas são apresentadas e dançadas. Bonfire, que é a fogueira. Checker Shirt, que é aquela roupa típica do São João que muitas pessoas usam, que é a camisa de xadrez. Agora, vou lançar um desafio interativo durante a nossa aula. Ok? Através dessa plataforma, vocês poderão ampliar e treinar um pouco o vocabulário relacionado a esse momento de festas juninas. agora em inglês. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Então, através do link que vocês terão acesso abaixo do vídeo no campo de observações, vocês poderão clicar no link e terão acesso a essa plataforma. Vejam que aqui tem um primeiro comando que está relacionado a essa tarefa. Complete as frases utilizando palavras em inglês relacionadas à festa junina. E essas palavras, vocês poderão consultá-las assistindo novamente a nossa aula, porque nos slides anteriores, eu falei para vocês sobre elas. Então, como fazer para participar dessa atividade? Basta você, olha, com o mouse, clicar em cima do espaço em branco e ele vai te dar três opções. People usually wear, o que as pessoas geralmente usam at a Juni Festival, no Festival Junino, no São João. A bonfire, checkered shirt ou fireworks? Então, fica aí essa atividade legal, interativa, colorida, criativa, para que vocês possam praticar um pouco mais e ampliar o seu repertório vocabular. Ok? Let's go, vamos seguir adiante. Let's practice, é chegada a hora do nosso desafio. Activity one, lá naquele material impresso, lembra? Que vocês estão recebendo da escola onde vocês estudam, vocês vão encontrar essa atividade, que retoma um pouco sobre o que nós conversamos a respeito da origem da palavra forró. E ela diz assim, Olá, queridos estudantes. O tema da nossa semana está relacionado à tradição e cultura nordestina. Você sabia que alguns estudiosos acreditam que forró é oriundo da língua inglesa pela expressão forró para todos em português? Isto porque no século XX, os ingleses estavam empenhados na construção da ferrovia em Pernambuco e para distrair os trabalhadores promoviam festas com esse mesmo nome em inglês. Vamos aproveitar essas informações e escrever algumas sentenças relacionadas à imagem. Então, você irá agora fazer uma leitura desta imagem e escrever frases que estão relacionadas a esta imagem. É claro que você precisa praticar um pouco o vocabulário que nós aprendemos hoje em inglês. E se o vocabulário da aula de hoje não for suficiente, pesquise em um dicionário que pode ser físico ou virtual. Segue aí alguns links abaixo como sugestão para que vocês possam acessar e ampliar os conhecimentos a respeito do tema. Ok? Let's go! Vamos lá! Activity 2 Logo depois um novo desafio para vocês. E esse desafio está relacionado à música que deu início à nossa aula de hoje Asa Branca. É claro que a versão que nós ouvimos um precho da música instrumental ela foi produzida por Luiz Gonzaga. Mas esta versão porque esta música ela tem versões em inglês. Esta versão que vocês terão que vocês terão acesso no material impresso foi composta e cantada por Raul Seixas. Então o desafio de hoje da atividade 2 está relacionado à letra desta música. Descubra o título significado. Porque é a partir desse exercício que você gradativamente vai ampliar o seu repertório lexical. Ou seja, o seu número, o seu conjunto de palavras em inglês que você tem aí na sua bagagem. Ok? Faça um resumo sobre o que você compreendeu da letra dessa música. Pode ser em português ou em inglês como você preferir. E por fim, crie uma apresentação em cartaz ou slides com as expressões relacionadas à cultura nordestina em inglês. Hoje mesmo nós aprendemos várias durante a nossa aula. Você pode rever esta aula e explorar esse vocabulário que eu trouxe para vocês hoje. E se caso você tenha acesso à internet, abaixo no material impresso tem os links que você pode acessar, ler a letra da música, ouvir a música e pesquisar muito mais sobre o tema da nossa aula de hoje. E por fim, chegamos ao término de nossa aula e trouxe para vocês um trecho de um cordel escrito por Gibson Medeiros. O título é Sou Nordestino. E ele diz, vamos ler junto comigo? Sou nordestino e tenho orgulho de ser. A minha terra é bonita e transparente. Gosto quando alguém me fala oxente, que é coisa que no ouvido dá prazer. Mas eu tenho um recadinho para você e acha que é doutor de formatura. Eu sou mesmo comedor de rapadura e até hoje não encontrei esse defeito, porque todo portador de preconceito fica curado com uma dose de cultura. Gostaram? vocês podem pesquisar através do nome do cordelista o complemento desse cordel, que ele é fantástico e fala muito sobre nós e nos enche de orgulho de ser esse povo diverso e maravilhoso que é o povo nordestino. Bye! See you next class! Música Legenda Adriana Zanotto